Canal do Vovô Complica Marcel, olha o Ceará, vai responder Recebe Ricardinho, dominou, penetrou, bateu, entrou Gol Gol Laço do Alvinegro Contra-ataque rápido O Ceará não ficou abatido com o gol do Inter Foi pra cima Ricardinho, uma bomba de perna canhota O goleirão Dida aceitou A torcida Alvinegra vibra Pra minha alegria Pra nossa alegria A torcida Alvinegra Ricardinho, carimbo no Bidene e também no Beira Rio Dois a um Ceará Valeu, Lúbis de Nermes Valeu, Jotinha Olha agora O Nicão retribuiu o passe que havia recebido O Ricardinho Nicão colocou o Ricardinho em condição pela esquerda Ricardinho fez a progressão E bateu forte cruzado E pé direito Colocando o Alvinegro na frente O placar agora aponta Ceará Tem dois Ricardinho Internacional Tem um Tá legal E o Inter tem um Dois a um pro Ceará Valeu